Boas pessoal, daqui é o Big Mac. Boas pessoal, daqui é o Saikas. Boas pessoal, daqui é o Porto. Boas pessoal, daqui é o Paulo. Como é que é pessoal, daqui é o Nioblo. Boas pessoal, daqui é o Respect. Boas pessoal, meu nome é o Ant. Boas pessoal, daqui fala a Rodra. Ora bem pessoal, o que é que nós vamos fazer? Expliquem lá. Last Man Standing, temporada 2. Não, não é nada Last Man Standing, é Last Team Standing. Exato, desta vez é com equipas pessoal. Bem, vamos dizer quais são as equipas. Bora lá. Vá, bora lá. A grupa em saída. Então, a grupa em saída. Agora carreguem no UFC, será o Overview das equipas. Exatamente, estamos lá. Vá, primeiro a nossa equipa, eu e o Big Mac, somos os Cookie Monsters. E o Respecto está aqui. Está todo este campo. Vá, apresentei-se para vocês também. Vá, bora lá. Hapá, aqui a minha equipa sou eu e o Rodra, e somos os Ice Tapanho. Ice Tapanho. Aqui a terceira equipa sou eu e o Unióbulo e somos os Enchanted Team. E finalmente sou eu e o Unióbulo. E finalmente sou eu e o Unióbulo e o Unióbulo. E finalmente é o Paulo Portos. Exatamente, não sabemos quem é. Exato, não fazemos a mesma ideia. De nome completamente aleatório. Exatamente. Não pode experimentar com essa cara. É a única que ele tem. Exatamente. Exatamente. E não um Last Man Standing. Eu e o Portos somos basicamente a equipa Paulo Portos. Exatamente. Com dedicatória especial. Bem, vais apanhar essa árvore aqui. Aí é. Começámos aqui num pântano cheio de cogumelos, o que é espetacular. Exato. E tem aí vaquinhas também, não tem? Tem. Está aí vacas, o que também é muito bom. Bem, nós temos um plano definido, como achamos que as outras equipas também poderão ter. O Portos teve um excelente plano e eu vou deixar de contar. Excelente plano? Até parece que foi uma coisa. Eu gosto. Eu gostei do plano. Conta aí ao pessoal qual é que é o teu plano. Como mais tarde ou mais cedo, toda a gente, ou toda a gente não, mas a maioria dos pessoal vai acabar por tentar ir ao Nether por causa das poções ou isso. A nossa ideia é, e tendo em conta o bug do Minecraft, que não é bug, é mesmo assim, o primeiro portal a ser feito comanda o Nether, nós vamos criar um portal, temos de ser os primeiros, logo temos de ser rápidos a criar o portal, e fazer uma armadilha no Nether e no mundo normal, porque eles vão acabar por voltar para cá. Temos assim uma ideia, uma piscina de lava por baixo ou qualquer coisa. Pá, eu vou esclarecer aqui o pessoal. Eu aqui apanhei, eu tinha aqui mais madeira do que era suposto. É que a gente tentou gravar a bocado e eu não... E acabou por não dar, portanto eu vou deitar essa madeira fora. Ah, ok. Acho que ninguém se vai empurrar. Não, não, não. Como eu deitei tudo fora, foi só que apanhei. Apanhei aqui os cogumelos. Olha, eu vou já deitar aqui o meu argumento e vou ver se encontra aqui, entretanto... Um sítio qualquer bom para começar. Pois, um sítio, mas eu não sei. Se calhar começávamos a escavar diretamente a partir aqui de um sítiozinho. O que é que tu dizes? Ia, iá. Temos a... Coal é que é importante ter, por isso era a única coisa que poderia ser contra isso, era ter coal. Olha, se calhar vou já fazer aqui umas picare... Uma picareta. Queres uma para ti? Faz daí? Não faz só de... Madeira nem apanha-se. Madeira, depois arranjas pedra e fazem só duas de pedra. Vou apanhar mais madeira. Ok, então deixa cá ver se aqui para baixo já há pedra. Tens cogumelos vermelhos também ou não? Tenho, tenho dois, tenho dois. Tenho nove dos castanhos. Olha, já aqui há pedra, portanto se calhar começávamos aqui. Fazemos aí um abriguezinho. E vamos lá, equipa Paulo Portos em frente. E vamos ganhar isto. Tem que ser. E deiam aí as ideias. Quem é que vocês acham que vai ganhar? Exatamente. Mas não vale a pena fazerem comentários do género. Ah, este fez aquilo. Ah, o outro fez aquilo. Porque isto vai ser tudo gravado de seguida. Exatamente. É muito importante. É muito importante dizer isso. Porque a gente já não pode alterar nada. Não vale a pena estarmos a ver o género. Nós vamos estar aqui e o tempo... Olha! Rodra! Já! Normalmente sou eu, mas até estou a sentir bem. Pá, deixe-te que aguentes mais 18 minutos e já era bom. Foi cair, o Rodra caiu. Quase que aposto. Já encontrei aqui muita cola ao Portos. Então vai aí que eu estou a matar este tabaco. Força, mata aí coisas em cima. Enquanto for de dia para aproveitar. Exatamente. Três bifes. Costeletas. Ou seja, whatever. Portanto, a gente temos que ser muito rápidos a chegar ao Nether. Exato. Para fazermos logo uma trape. Eles se calhar não vão cair, mas não interessa, fomos lá. Intentámos. Exato. E é diferente do que a maioria do pessoal vai fazer, pelo menos. Exato. Porque a gente não está aqui só para ganhar. Também estamos aqui para nos divertir e se a trape resultar. Especialmente para nos divertir. Exato. Olha lá, eu deixei o workbench fora ou não? Eu levo. Tá, tá. Eu levo já para baixo. Faz aí um... Um spotzinho onde a gente possa guardar algumas coisas e isso. Pois, realmente, eu devia ter pensado nisso. Dá cá esta boca. Ok. Eu levo já aí madeira. Já tenho aqui 25 sem estar processado. Ok. Então, a gente se calhar dava assim um espaço cá para baixo. Estás aí? Tô, tô, tô aqui. Ok, agora. Então vou só levar a workbench. Ok. Lá. Escavámos mais um bocado para baixo. O que é que dizes? Espera aí. Deixa eu ver onde é que tu estás. Espera lá que isto já está a começar a ficar meio escuro. Ok. Então dá-me aí pedra para eu fazer umas picaretas. Toma aí. Faz já os materiais todos que quiseres. É, vou fazer duas picaretas e duas espadas. É o mais importante agora. Então o que é que se passou? Ei. Ok. Big Mac? Big Mac caiu. Vamos ver se ele volta rápido. Exato. Não dava grande jeito agora. Pode ficar sozinho. Já está, já está. Já voltou, já voltou. Pronto. Bora lá ver. Então o nosso primeiro grande objetivo que a gente tem que ter agora é metal. Para podermos ter baldes. Para podermos arranjar um portal. Exatamente. Porque nós vamos fazer o portal não mesmo criando. Mas como vocês viram alguns do Respect e o Want que fizeram o portal. Como eu digo o portal lá de trolha. Portal lá de trolha. Toma lá. Aqui coisas para ti. Ok. Deixa aí. Obrigado. Tens aí mais pedra. Tem, tem, tem. Pedra e colo para eu pôr a fazer uns bifos. Tens aí só uma picareta. Ah ok. Deixaste aí em cima. Deixa aqui a make a mim. Para ti. Então, espera aí. Se não eu pego outra vez. Toma aí. Toma tudo. Pronto. Deixar isto tudo aqui. É pá, tapaste lá a saída em cima. Vou fazer isto agora. Lembrei-me agora. Queres a dirt? Eu tenho aqui. Não, pode ser com pedra. Não, mete dirt. Mete dirt. Se alguém passar aí vê a dirt. Toma aí. Ok. Já estava a ficar de noite antes que... E eu estou aqui um bocado breakado no sítio e já passou. Pronto. Ok. Precisamos de metal, 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 metal. Metal e colo é o mais importante. Exato. Lembrar que isto é ultra hardcore. Se a gente perder corações a vida não regenera. Exato. É lá. E comida ao porto? Como é que... Temos 3 bifes só que já era de noite e não deu para fazer mais. Pois. Ficou de noite muito rápido. Yeah. Com aquilo ter dado aquele problemazinho ali na gravação. Pois. Também tens aí colo. Tem, tem, tem. Não, não é preciso. Eu tenho madeira para os bifes chegarem. Ok. Acho que isto chega. 3 bifes. Pá, será que essa comida vai chegar? Não, não. Eu estou à espera que... Olha, vou fazer... Tens-me dar os cogumelos para eu fazer 3 sopas. Yeah, yeah, yeah. Toma aí os cogumelos. É pá, havíamos até bom no mil, mas só matando esqueletos e... Isso aí é um bocado arriscado. Não vale. Pois, correu-te mal da outra vez. Correu-me mal, correu-me mal. Os links para a primeira temporada estão... Eu vou deixá-los aí, como é óbvio. Vai ficar aí também. Ai, vamos fazer aqui. Então. Ai, só dá para uma, esquece. Pensava que cozinhava mais. Toma aí, toma... Olha, mais carvão. Toma aí carvão a porta. Toma aí. E agora estou só aqui a fazer... Ah, tá bem, tá. Vá já, vá já, vá já e vou. Ok. Eu vou já apanhar então este carvão. Apanha aí que eu estou só fazendo... Pá, se a gente não encontrar, tivermos muito tempo sem encontrar a iron ou não conseguirmos fazer dois baldes... Mudamos a tática. Mudamos a tática e tentamos sobreviver simplesmente o mais tempo possível e vamos à procura deles e vamos à superfície se calhar, não sei. Sim, quando foi de dia nós devíamos ir à superfície na mesma. Para ir buscar a comida. Só tenho três bifos e duas sopas. Pois era, ir buscar a comida. Agora quem passa a ser a mãezinha das sopas sou eu, não é? É. Portanto era eu, o senhor das sopas, o cozinheiro cá do sítio. Ai, se calhar está uma desculpa para vocês, pois. Não, era isso que eu ia dizer. Querias era colo, não é? Queria colo... E queres comida, não? Dá-me só qualquer coisita só para eu... Que eu já preciso. Pelo menos. Bem, vou continuar. Ah, continuo por aqui a escavação. Pronto, por agora chega... Porque não perdemos vida com... Que eu acho que é um bocado arriscado irmos para as poções. Porque enfrentar a Blaze é pior do que enfrentar a Esqueletos. Pois. E também temos que ver se conseguirmos chegar ao portal... Se conseguirmos passar ao portal temos que ver como é que ele está situado. Exato, temos que arranjar um sítio qualquer que dê para fazer a armadilha. Porque senão também... Pois. Senão mais vale voltarmos para trás. Vou levar as coisas aí para essa mini sala que tu fizeste. Ok. E fazer mais tochas. Antes que... Ok, vamos ver que nível... Olha Bedrock! Já? Já? Deixa cá ver. Daqui a pouco encontramos diamantes antes de encontrar Iron. É lá... Já Bedrock? Continuas a escavar para baixo, não é? É... Passei esse bocadinho... Olha... Já fiquei sem picareta. Tens aí outra picareta? Toma a minha. Eu faço ela, mas como agora não preciso. Ok. Aí tá. Eu vou eliminando aqui... Para não acontecerem surpresas. Pois, realmente. Vamos lá ver. Espero que isto nos corra bem. É lá, isto realmente... Acho que temos hipóteses, temos hipóteses. Pá, já estamos na Bedrock, portanto... Olha, Redstone... Não... Não é muito importante. Pois, realmente. Mas está aqui carvão também. Carvão que vai ser muito importante. Isso e comida. Carvão e comida é capaz de ser em... Iron para fazer as armaduras. Iron também, exato. Olha, eu se calhar vou fazendo aqui uns... Tentando minar aqui em cima, a ver se encontra alguma coisa. Uhum. Força nisso. Pá, vai vendo quando é que é dia ou noite, estás a ver? Olha, vou lá ver isso. Ainda bem que me lembraste. Agora esqueci-me. Enquanto eu escavava, tu ias matando animais, estás a ver? Ia, iam. Se for de dia. Estão a ver? É uma vantagem de sermos dois em vez de um. Exatamente. Podemos dividir tarefas e... Exatamente. Vai ser muito importante. O dobro do trabalho. O dobro do trabalho, exato. Ora bem. Ai. Deixe-me só fazer uma espada antes. Deixa-me cá só ver onde é que eu estou. É lá. Ok. Ok, isto está aqui assim. É lá, isto onzinho do Minecraft. Eu tenho isto com ascensão, por isso. Mas tenho que te pôr... Já tenho aqui pederneira. Para fazer o flint and steel. Mas isto chama-se... Ah, é. Olha. Pronto. Eu ouvi uma aranha lá fora. Tenho medo. A aranha. A aranha. Ainda é de noite e estão aranhas por cima da saída. Então é melhor... Pois isto aqui já é só bedrock. Sinto que também as aranhas têm uma coisa de bonda. Um string para fazermos arco e flecha. Pois. Quando for de dia como elas ficam lá. Pois. Tenta-se ir lá. Matá-las assim açocapo. Pá, mas isto realmente... Então, não... Como é que isto está aqui em baixo? Pá, vai-se andando, mas... Mais redstone. É lá, ganda leg. É isso, é redstone. Pá, agora vou escavar em frente. Está bem? Sim, sim. Não vale a pena... Mais para baixo agora já nem vale a pena. Olha, iron, iron, iron. Boa, boa, boa. Espetáculo. Quanto? Quanto? Espera aí. Três, quatro. Já dá um balde. Quanto? Um balde. Damos dois. Exato, quatro. E convinha termos mais três pelo menos para uma picareta. Olha, eu vou já meter isso. Ouro, ouro. Encontrei ouro. Bem, bem, bem espetáculo. Não temos iron para apanhar o ouro ainda. Não sei se não devemos fazer antes... Uma picareta ao início. Pois calhar é melhor. Eu vou já deixar o iron a fazer antes de mais. E já está ali a make-a... Sim, sim. Tem, tem. Tenho, tenho. Tenho muito até. Tenho trinta e tal. Eu tenho só seis que eu estou a fazer todas se precisar. É lá, olha, eu vou já fazer também várias picaretas. Eu também tenho duas. São quatro blocos de... pelo menos. Cinco. Cinco. Espetáculo. Não se esqueçam que para fazer as Golden Apples com este mod, com este plugin do server, não é com as pitas de ouro. É mesmo com os Golden Incot. Exato. Precisamos de oito blocos de ouro mesmo. Temos que fazer logo as barras. É mesmo as barras. Exatamente. Portanto, é o dobro da dificuldade. Já viram. Para sermos técnicos, é oito vezes a dificuldade. Nove que cada bloco de ouro dá. Acho que são nove, não é? Não, acho que é quatro. Acho que é quatro Golden Incot. Epá, eu não tenho a certeza. Mas acho que é. Acho que é quatro. Eu não me lembro. Não tenho a certeza. É isso também. É daquelas coisas que nunca me preocupem. Nunca me chamou a atenção, sinceramente. Ok, fiquei sem picareta. Vou deixar aqui uma tocha. E há tudo muito bem iluminado. E se encontrarmos grutas, muito cuidado também. Grutas ao nível da Bedrock do vidro. Pois, é um bocado complicado. Enquanto tu ficas aqui em baixo. Eu vou andar para cima. Estava um bocado mais acima. Vou iluminar um bocado melhor este espaço. Acho que até está bom. Não está assim nada muito escuro. Isto aqui está bom. Deixa eu ver aqui mais acima. Ok, está aqui o ouro. Que é onde tu estás, não é? Não, não. Eu vim para o pé do workbench. Ok, estás aí. Já estou a ver. Está-se bem. Estou a cavar aqui neste nível. As grutas têm a dificuldade. Mas têm aquela vantagem de ter muitos minerais. Pois. Pá, eu não sei. Ou seja, não devia tentar arranjar uma maneira de escavar mais para cima. Como assim? Não estou a... Porque é assim. Se calhar estamos em baixo demais, não achas? Pois é que eu estou a cavar aqui mais acima. Ao nível da workbench. Está bem. Então eu vou cavando aqui a esta altura. Olha, encontramos ouro. Não podemos ainda fazer muito com ele, mas pelo menos isso. Olha, se calhar íamos a ver se era dia porque... É o que eu estou a fazer. É o que eu estou a fazer. Ok. Porque depois a fome começa a apertar. Estás a ver, Portes? Ihhh. Vamos lá ver como é que isto é. Ihhh. 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 Encontramos diamante primeiro com a respecção dos maiores. É pá. Não sei se ele já encontrou. Pá. Vamos fazer um bluff. Vamos lixá-los um bocadinho no... Ihhh. Olha, já é de dia. Já cá estou fora e não há aranhas. Ihhh. Um. Dois. Três. Quatro. Picareta. Quatro. Quatro. Dá para botas até se quisermos. Mas uma espada é o melhor. Claro, claro. Duas espadas. Ihhh. Precisamos da iron. Não, não. Faz a picareta da iron. Olha, vou fazer a picareta da iron. Olha, estou cá fora. Vê se encontro um... Ei, esqueleto, 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 esqueleto. Sai, sai, sai. Volta a volta. Estou a sair, estou a sair. Caga para isso. Caga para isso. Ihhh. Porque devemos ter limpo melhor ali as árvores à volta. Porque ele se está debaixo das árvores não apanha sol, não caima. Ah, pois é. Pois é, pois é. Ipá. Onde é que tu meteste o iron? Ah, está aqui. O que é que eu estava a fazer? Eu não lhe meti. Sim, sim, tens razão, tens razão. Então vai, eu já vou fazer uma picareta, está certo? Sim, sim, apanha. E apanha também o gold, olha, aproveita. Pois é, exato. E aí. Pronto, já aqui está. Vou continuar a ver se encontro para aqui alguma coisa. Isto é um bocado chato para vocês verem, mas... É pá, mas eu acho que a essência do jogo é esta. É lá, pois é, precisamos mesmo de alguma coisa, porque a fome... Toma mais uma sopa. Tenho aqui mais uma sopa. Ok. Eu agora tenho... Falta... Tenho quatro pernas por preencher. Pois, eu também tinha... Eita. Comi um bife... Já está. Mas a sopa... A sopa dá mais? Dá mais? Acho que dá. Acho que dá. Não sei. Porque o de vaca também dá mais... Dá mais fome... Dá mais... Dá mais comida do que o boi. É, eu percebi. Ok, vou já buscar o diamante. É pá! Oi! 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 Isso está a ser... E são de equipas diferentes. Exatamente. Podem ver ali como é que está até agora. Para quem já não se lembra... As equipas é o Want com o Big Mac... Eu e o Paulo... O Respect e o Neo... E... O Rodra e o Seikas. Ok. Oi! Oi! Mais? Mais o quê? Diamond? Seis! Oh my god! Dá para fazer uma picareta também. Assim é muito mais fácil fazer o portal. Mas eu não sei se fazíamos picareta se fazíamos... Começávamos a pensar em armadura diamante. É lá... Espera lá... Temos de pensar isto com calma. Duas espadas é certo. Duas espadas é certinho. Mesmo para lutar com os outros... Exato! Temos vantagem nisso. Ah! Estás com mais sorte que eu. O que eu encontrei até agora foi... Pedra. Pá! Acho que ia a 6. E que sorte! Espetaço! Ei! Cole! Cole também é bom! Cole! Oh! Rodra! Isto vai ser mais rápido do que uma pessoa. Mas... Rodra... Ah! O Rodra foi meio de vez... Ah! Acho que ele caiu duas vezes. Eu aposto que o Rodra caiu duas vezes. Estás! Eu aposto que o Rodra caiu duas vezes. Cole... Pelo menos Cole temos bastante. Pá! Se calhar eu voltava para trás. Mas... E... E... Metemos assim as tênas num chess. Estás a ver as coisas mais inúteis? O que é que dizes? Assim sim para não andarmos a carregar. Ah! E uma coisa que nós também falámos e que... Para não nos esquecermos. Se tivermos coisas importantes, tipo... Ouro, maçãs e assim... Bem importantes para este jogo. Vamos tentar mantê-las separadas entre os dois. Que é possível morrer e não perdermos tudo. Exato. Porque a equipa continua de pé mesmo. Que só seja um elemento. Exatamente. Pá! Então eu vou fazer aqui um chess. Tá bem? Tens madeira aí? Tenho, tenho. Se não eu tenho. Pronto. O que é que eu vou deixar? Vou deixar o diamante. Gravilha. Gravilha. Rebento. Vou deixar o... Vou deixar meio Cole. Isto, 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 isto. Terra vou levar comigo. Fazer... Andar sempre com uns blocozinhos. Mais tocha. Ah, eu vou fazer já várias tochas. Está bem? Sim, sim. Faz, faz. Eu tenho, mas faz para ti também. Como estamos os dois a cavar. Pai, eu vou lá acima ver se o Esqueleto fez de spawn. Pois, é que dava jeito. É que precisamos de mais comida. Só temos um bife. Pois. Não vale a pena estarmos a sprintar, então. Sim, sim. O mínimo essencial mesmo. Exato. Pá, se calhar então fazer já aqui... Outra aqui à volta. Ainda é de dia. Já é de dia? Ainda é de dia. Então, mas já há pouco não era noite? Não, quando eu... Quando eu cá vim fora e encontrei o Esqueleto, era o Esqueleto que estava debaixo da árvore. Ah, ok, ok. Olha, eu acho que ele já cá não está. Então vamos aí fora aos dois ou vais só tu? Se calhar não sai para te render mais vacas. Então vamos aí, vá. Porque... Faz uma espada, faz uma espada no caminho. Ok. Diamante? A diamante ainda... Ou então traz as duas diamante para ficarmos com isso resolvido. Ok, então eu vou levar as duas diamante. E está quase a acabar o primeiro episódio. O que significa que eu durei mais do que 18 minutos. Ainda não acabou o episódio. Não, mas já foram mais de 18 minutos na mesa. Ah, ok, ok. Se lhe eu vou dizer. 20 minutos. Ok. Pelo menos estamos sincronizados. Exatamente.